olá meus amigos e minhas amigas que assistem os vídeos Chico Web, bom dia minha amiga, bom dia, tudo bom, chega aqui na casa da Luzia, a Luzia está aqui mãos a obra, é sim, mostrando produção, com certeza, falar para nossas amigas que vamos ficar de água na boca de ver essas delícias que você está fazendo hoje, a Luzia está se preparando para ir a uma festa, mas não é dançar não, é só trabalhar, é só trabalhar, continuar o trabalho, é sim, é tipo assim, você vai fazer o trabalho aqui lá, você vai apurar o trabalho lá, com certeza, com certeza sim, bom dia, o que você está mexendo aí, o que é? creme de galinha, creme de galinha, e é bastante viu, é sim, a sua produção hoje vai ser grande, vai, isso aqui, o que é esse aqui branco aqui, esse aqui é milho doce, só que ele ainda está, está quente, mas não está cozinhado ainda não, é o... Mucuzá, é o Mucuzá, é o Mucuzá, né, isso, hoje o evento que você vai é grande, né, é, é um evento grande, é, é uma festa imensa que a gente tem hoje, daqui a pouco começa a ter jogo, futebol, aí você já vai estar lá com a sua bancazinha, tem um tindinho aí pronto na geladeira, tem tindinho, já já não mostra, já já não vai mostrar, o nosso amigo velho busto com certeza vai ficar muito alegre de estar fazendo parte, né, desse, desse, dessa luta, né, essa luta diária da, da, da Luzia, né. É uma luta maravilhosa, né, porque se não fosse os nossos amigos aí, como era que a gente faria tudo isso hoje, né, Fica? Seria muito difícil, né, muito difícil, fazer um trabalho desse sem essas oportunidades que as pessoas dão pra gente, viu, até eu fico feliz com isso, até eu não, eu fico muito feliz. Com certeza, eu sou grato de estar fazendo parte também desse seu trabalho. Sim, uma ponte dessa aí, nova, maravilhosa. Eita, a Luzia é muito feliz. Muito demais. A Luzia já é feliz, principalmente tendo essa oportunidade de estar fazendo realmente o que ela gosta, né. É, sim, então outra vez eu vendi esse mesmo tanto. Esse mesmo tanto foi? Que ainda vai aumentar, porque o frango ainda tá aqui, vou colocar. Ah, o frango ainda tá aqui. É, porque eu refogou ele com um monte de verdura, pra depois pôr ele aqui dentro. Tá certo. Aí você vai cozinhar aí primeiro, é? É, tem que cozinhar primeiro esse aqui. Aí depois é que eu vou misturar o frango, aí termina de cozinhar. Termina de cozinhar. É. O frango já é cozido, já, depois eu coloco com bastante verdura. Aí depois, eu fazia ele no modo tradicional, misturava tudo, botava pra cozinhar. Mas eu aprendi na internet que eu coloco no frango, fica mais gostoso. A Luzia, ela não perde tempo. A oportunidade, se tiver tempo, ela vai nas internet. Eu só assisti, coé, chico, museu e vi, chico, lindai. É só isso aí que eu gosto. Eita. Que é pra levar a produção adiante. Levar a produção adiante. Lembrar que, se você está nos assistindo, vocês não queiram saber o cheiro que está aqui. Que pena que não dá pra nossa amiga sentir esse cheiro. Não é, chico. Que é um cheiro que está aqui, meu Deus. Pois é. Aí esse aqui a gente vai colocar no fogareiro lá fora. Já tem um fogareiro lá fora? Tem, eu fiz um lá. Você mesmo fez um fogareiro. Foi. Já a gente mostra. Eu não sei se pode parar de mexer aqui. Pode. Pode parar. Pode. Porque também a gente quer mostrar aqui também din-din, né? Vamos mostrar o din-din. Vamos botar logo esse bicho lá fora. Porque ele demora mais pra cozinhar. E o fogo lá já está pronto, tá? Que tem aqui os meninos aqui por trás. Mas estão dando, fazendo também aquele auxiliano, né? É, fazendo ajuda. Estão auxiliando a Luzia aqui por trás, viu? Vamos levar essa panela grande pra lá. Com certeza está muito pesada. Porque aí tem mais uns 10 litros. É. Olha. Eita, mas... Foi eu mesmo que fez. Foi você mesmo que fez, né? Foi. O fogareiro. Foi sim. Muito bom. Eu botei aqui e ficou de alto e baixo. Vamos ver aqui, por aqui. Rudear por aqui pra nossa amiga. É, vai ficar melhor. Então... Você mesmo que fez pra... Eu mesmo que fiz. Pra economizar o gás, foi? É. O gás está muito caro. E esse aqui, ele puxa muito o gás. É, né? É. Porque ele demora a cozinhar. E é porque eu já cozinhei o milho na pressão. Eu pedi ali à minha sogra essas panelas grandes dela. Porque você não tem esse tipo de panela, né? Não. Pra fazer evento, pra fazer comida... Pra fazer esse tanto de lanche pra evento grande, né? É, eu não tenho. Eu só tenho uma que está com creme de galinha. Foi meu pai que me deu. Aí, essas outras aqui é da minha sogra. A panela pressão também. Porque a panela pressão só tem uma miruidinha que presta. Aham. As outras, elas estão tudo desmateladas. São velhinhas já. Eu sei. E aqui, que bom que essa hora aqui não está no sol. Porque aqui também é um sol... Porque aqui a Luzinha também futuramente, ela pensa em fazer uma cozinha pra cá, né? Luzinha. É, sim. Vem, dá uma mexidinha aí no creme, por favor. Dá uma mexidinha aí no creme. O Zé terminando de comer, ela está até... Ela está... Porque você está calçando pra quê? Porque ela está... É porque ele ficou de alto e baixo. Ah... Depois a gente vai botar um calço aqui embaixo, ó. Ah, aqui embaixo da tábua, né? Isso. Que ele fez numa tábua, que é a hora que você pode até acompanhar a sombra, pra onde a sombra for, né? É. Ele estava aqui, ó. Olha, ele estava ali. Ele estava ali. E aí, a sombra agora está pra cá, você trouxe pra cá. Eu digo, não, vou botar esse negócio na sombra, pra poder melhorar. Poder melhorar. É assim, hein? E o Lietz vai ficar aqui, né, Lietz? O Lietz agora vai ficar aí, mexendo muito já. Que é o vaqueiro. O sonho dele é ser vaqueiro. É, o sonho dele é ser vaqueiro. É uma profissão muito difícil, viu? Ser vaqueiro, já pensou? Deu dia a dia, ele botou no cavalo aí e chegou com o dedo arrebentado. O que que faz só? Eita! Mas é desse jeito. É desse jeito. Aí aqui já tem frango cozinhando pra fazer salgado também. Pra fazer salgado. É. Lembrando que numa hora dessa, todo mundo trabalha, né? Todo mundo trabalha. Todo mundo trabalha. O que não tá fazendo nada, tá olhando o Emanuel. Pra não... É, desse jeito. Aí tamo aí na luta, fazendo de tudo um pouco, que é pra ir dando certo. Exatamente. Aí... Todo mundo se ajudando, né? Todo mundo se ajudando. A festa hoje é particular, só... Que não é do meu sogro, né? É só no espaço dele ali. Mas aí o seu Zé Lima, que é o dono da festa... Mandou dizer pra mim... Dona Dominga, eu digo pra dona Luzia que ela pode trabalhar. Verde as coisinhas dela. O Zé Lima é aquele rapaz que é dono do comércio da região. Isso. Que é o nome do comércio da nossa amiga, é o... É o regional. O regional é um comércio que tem na região, onde abastece essa população, né? É, sim. E aquele cara que também... É aquele mesmo cara que arruma serviço pra... O esposo da Adaliane direto. Isso, é ele mesmo. Que ele mesmo chegou e falou... Chico, eu faço de tudo pra manter o marido da Adaliane trabalhando, que é um rapaz muito trabalhador. É, verdade. Então... E aquele cara que também tá sempre procurando ajudar alguém. Sim, exatamente. Aí, outras pessoas já foram pedir ele pra vender, ele disse, não, a dona Luzia vai vender as coisinhas dela. Tem cada um com suas vendas. Aí, porque ele vai vender... Aí, tipo assim, ele mesmo selecionou assim, cada um leva um pouco de cada, né? Pra festa ficar melhor. Exatamente. Aí, no dia que eu fui lá no comércio, aí ele disse que era pra gente vender as coisinhas, e dizer pra ele o que realmente a gente ia levar, que era pra outra pessoa já não entrar com a mesma corrida. Exatamente. Assim, é bom demais, né? É bom demais. Ele controlou direitinho e a gente tem que dizer obrigado pra essa pessoa. Com certeza. Seu Zé Leibão, muitíssimo obrigado pela oportunidade de me deixar trabalhar na sua festa, porque eu vou ter uma rendazinha extra pra ajudar nas despesas de casa. Isso é muito bom. E nós vamos concorrer a uma POP Zé, vai que eu ganho. A gente ganhou lá várias cartelas. Ele realmente, ó, o que que ele fez? Ele vai fazer a festa, liberou pras pessoas que quiser vender, vai lá, vende, ele não vai cobrar taxa nenhuma, né? Não, vai não. Ele não vai cobrar nenhuma taxa. Vai não. E ainda vai concorrer uma POP. Uma POP Zé. Uma POP Zé e ainda vai, e as cartelas, ele doou as cartelas. Foi. Tá fazendo doação das cartelas. Sim, aí a gente vai, eu acho que a gente tem umas 10 ali. Não é possível que no meio dessas 10 não tem uma premiada, não é possível? Pô, não é? Não é possível, né? Imagina só eu ganhando uma POP Zé, gente, pra não sair vendendo bolo por aí. Vai ser muito bom. Eu vou poder nos animar, vai que dá certo. Não, vai que dá certo. Vai que erra e acerta no seu nome lá. Não é? Tô botando aqui o frango já, pra... Você ainda vai botar mais coisa aí dentro, vai? Só se for leite. Se ele ficar muito grosso, a gente põe mais leite. Eu tô vendo que a panela não vai caber de tanta coisa. Porque, eita, mas que negócio cheiroso. É bom demais. É muito gostoso. Isso aqui com arroz branco. Tava conversando com a dona Constância. É, né? Aí eu falando pra ela que ia fazer. Perguntei se ela conhecia, ela disse que não. Ela perguntou como era que servia, né? A gente come ele do jeito que tá aqui, no copinho descartado, numa tigelinha. Ou com arroz branco, é uma delícia. É bom, né? Com arroz branco. É. Eu gosto também, mas ele é no copinho. Com arroz branco eu nunca comi. Eu já tomei ele no copinho mesmo. Aham, com arroz branco é muito bom. A nossa amiga dona Constância não queria saber o cheiro que tá aqui, minha amiga. É frango. É frango. É temperado do jeito que você achar melhor, né? Ou não? Ou tem os temperos certos? Não, Chico. Assim, a gente bota muito verdura. Tomate, cebolinha, coentro, pimentão, pimentinha pra dar esse cheiro maravilhoso. E eu coloco aqui, eu uso massa de trigo. Porque a massa de trigo é mais gostosa, né? Porque ela vem fermentada. Que eu uso ela com fermento. Aí fica bem gostosa. Coloco o milho em conserva. É, né? É. Aqui tem 480 gramas de milho em conserva. Quase meio quilo. Quase meio quilo. Aí eu passo, metade dele eu passo no liquidificador. Aham. Que já é pra dar aquele gostinho mais saboroso também. E engrossar mais o caldo também. E engrossar mais o caldo. E aí os outros eu coloco os carocinhos mesmo inteiro. Já é pra pessoa mastigar bem na hora que Raquel dá aqui treco, treco. É assim. Ele lá que é o gostoso. E avisar pra nossa amiga Dona Constância. Com certeza. É assim. Ah, se ela estivesse lá. Olha, minha amiga, no dia que você vem aqui, a gente vai fazer uma panelada dessa pra você. Com certeza. Sem dúvida nenhuma. A nossa amiga Constância da Holanda. É. Muito obrigado. Uma pessoa maravilhosa. Obrigado. É sim. E é, só pega a colher aqui e vai mexer o cusá. Lembrando que as pessoas que vindo visitar, o nosso amigo Velho Bolsa e outros demais, quiser provar é só avisar, viu? É sim. Queremos as nossas especialidades pra mostrar pra vocês. É bom demais. Pega, nenê. Mexe lá, olha com esse aqui. Aliás, mexe bem mexido, viu? E tem um negócio de querer queimar a embaste, não, né? No fundo da panela? É, se não mexer direitinho ele queima. Até esse aqui também queima. Ah, é, por isso você também não pode parar, né? É, tem que mexer direitinho. Tem que esperar ele borbulhar, mas também tem que mexer, principalmente no fundo, porque senão ele gruda. Aí na hora que borbulhar ele já tá no ponto, já? Ele ainda demora um pouco, porque o trigo ele tem que cozinhar bem, cozinhadinho. Ah, tá certo. Mas esse aqui é bom demais. Hoje é aquele dia todinho em pé, né? É. Um dia todo em pé. E a noite. E a noite. E a noite também. E não vai ter tempo nem de sentar, né? Não, de jeito nenhum. Eu nem almozei ainda. Não almoçou ainda. E já são quase duas horas da tarde, ou não? Mais ou menos isso. Mais ou menos. E aí, quando terminar esse aqui, eu já vou deixar aquele por conta do Zé, que a Juliette vai almoçar. Aí eu vou almoçar e preparar as massas de salgados. É. É, porque eu vou fazer de frango e vou fazer de queijo e presunto. Eu não prestava pra tomar de conta de uma panela dessa aqui, porque enquanto eu tava com o meu copinho cheio de... Eita, Chico. Pior que comecei. Não tem jeito. É cheiroso demais esse negócio. É sim. O creme de galinha é muito cheiroso. Tá muito cheiroso esse creme de galinha. E tá muito gostoso. A nossa amiga que... Suspenda assim pra nossa amiga ver assim. Olha como é que é. Olha. Você que conhece o que é coisa boa. Olha. Tem cidade, Chico. É que eu não lembro aonde é. Eu já ouvi um vídeo. Que é chamado esse aqui. Vatapá de frango. Vatapá de frango. Aqui pra nós é creme de galinha. Creme de galinha. É. Embora não seja a galinha, né, Chico? Seja os frangos mesmo. Seja frango. Mas vai dar tudo certo, né? É, mas é gostoso demais isso aqui. É muito bom. E breve, com certeza, daqui a isso é só o início, né? É. Esses são os produtos que demoram mais que ela tá fazendo. É o creme de galinha. É o... Isso. O mucunzá. Aí depois vem o salgado, né? Que você vai levar salgado também pra festa. Vou sim, vou. Daqui a pouco essa estufazinha ali que seu João e Dona Melinda me presentearam e vai estar cheio de salgado. Eita, seu João e Dona Melinda, aquele abraço. Um abraço. Tudo de bom pra vocês. Os nossos amigos de Londos, Canadá. Obrigado. Todo mundo de longe. Todo mundo de muito longe, né? Mas fica tão perto, através dessas redes sociais, bem usada, né? Tem que ser bem usada, porque se não for bem usada, não chega... Se não for bem usada, não chega na casa dessas pessoas. Não, não chega nenhum. Aí vamos mostrar os didis, gente? Vamos, vamos. Eu fiz didis de maracujá e fiz de abacate. Olha, de fruta. Aí, velho boost. A geladeira, o presente maravilhoso está sendo super bem usado. Isso aqui é aquele negócio, é um presente que é uma ferramenta, né? É, sim, com certeza. Uma ferramenta de trabalho que você precisava muito, precisava muito desse presente, né? Sim, com certeza. Aí eu fiz só, só tem 76. Já tem menos, que já foi vendido alguns. É, alguns. Aí, quanto é que você vende um? Um real. Um real. Então, aí, só aí já tem 76 reais, né? Que, com certeza, leva a vendir tudinho, né? É, eu só não fiz de coco, porque eu só vim conseguir coco já hoje. Aí, era para me botar no mucuzá, coco ralado. Coco ralado. Uhum. Aí, o coco natural fica bem mais gostoso também. Uhum. Aí, eu prefiro botar no mucuzá. Mas, eu faço também de coco, de vez em quando. Só que esses aí, é feito da fruta mesmo, não é de suco. É da fruta mesmo. É. Com certeza, é bem melhor da fruta. Bem mais gostoso, né? E é bem mais natural, né? É, sim, com certeza. Não tem nada daquele produto químico, que é a fruta. Não. O doce é aquele doce mesmo a gosto. Não é doce demais. Isso, é não. É bom demais. Porque, às vezes, tem umas massinhas, né? Que a gente pode comprar para fazer. Só que tem pessoas que não podem consumir, né? Essas massinhas. Aí, é melhor da fruta natural. As pessoas se sentem mais à vontade de comprar o produto. E de abóbora? Você não gosta de fazer engenharia de abóbora? Esse que eu gosto. Só que aqui, esse tempo, está difícil. Está difícil a abóbora. Está difícil. Porque din 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 de abóbora é uma delícia, viu? Uma delícia. É, muito gostoso. Já pensou? Já pensou din 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 de abóbora? Ei, você deu de água na boca. Não sei nem se eu consegui falar direito. O din 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 de abóbora com coco. E aqueles pedacinhos de coco dentro. Não, nem se fala. Nem se fala. É demais. É bom demais. E a gente vai encerrar mais um vídeo. Muito obrigado. Você quer falar alguma coisa, minha amiga? Você vai ficar à vontade. Quero agradecer aos nossos amigos, aqueles que nos enviaram ferramentas. Até a touca eu ganhei. Hoje eu trabalho com mais segurança também, né? Trabalho com segurança. É, sim. E é tudo melhor agora. A gente trabalha tudo certinho. Faz as coisas bem equipadas. Porque antes até o cabelo era solto. E havia até em alguns comentários, as pessoas falavam. Os e os eus, a touca, justamente para melhorar o meu trabalho. Muito obrigada a cada um de vocês. Obrigada, velho Bult, dona Vanusa, dona Maria dos Anjos, dona Geni. Meu Deus. Maria Cecília. Dona Maria Cecília, dona Jaquira, dona Ilda. Gente, se eu for falar nome de todos os amores que eu tenho nesse canal, eu vou demorar. Então, aquele abraço bem apertadinho a cada um de vocês. Muito obrigada mesmo. Eita. Avisar para as nossas amigas que a Luzia aqui, as pessoas, muitas pessoas, até do nosso canal Personagens, se espelha muito nela, viu? Sim, é verdade. A Luzia virou o espelho dessas outras personagens. Isso é muito bom, não é disso? Se inspirando em você, você entendeu? Pessoas que torcem por você também. Pessoas que dizem, eu quero ser igual a Luzia. Então, a gente tem que dar parabéns também para essas pessoas que se dedicam. E é igual a você, viu? Exatamente. Muito obrigada. Meus parabéns para essas pessoas. Porque a gente... Nada é fácil para ninguém. Mas cabe a gente ter força de vontade. E a luta que tudo dará certo. E mãos à obra, né? Mãos à obra. Dedicação e trabalho, né? Com certeza. É muito bom. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Se você não é inscrito no canal, que se inscreva. A gente está aqui junto com a gente. Compartilhe nossos vídeos. E é isso aí, gente. Muito obrigada. Um abraço para todos, amigos e amigas. E aí, gente. Obrigado.